para conseguir uma vaga nas escolas municipais, aqui de João Pessoa. Nossa equipe foi saber novamente se ainda existiam filas. O repórter Danielo Sosa tem as informações. A segunda-feira terminou com situação normalizada em algumas das escolas mais procuradas para matrícula na rede municipal de ensino aqui na capital. Para fazer um panorama da situação, eu estou aqui com o secretário, o diretor de gestão curricular da Secretaria de Educação de João Pessoa, o Gilberto Cruz. Essas escolas mais procuradas, como ficou a situação delas? Resolvida. Nós passamos nas escolas desde ontem, para inclusive conversar com os pais, tranquilizá-los, que eles fariam as matrículas. Hoje nós passamos nas escolas novamente, foram matriculados os alunos que procuraram aquelas escolas. Essa aqui, por exemplo, da Torre, foi uma delas, que foi muito procurada, mas também foram matriculados os alunos. Nós estamos iniciando também já a matrícula da EJA, nós temos bastante vaga para a EJA. E os alunos do Fundamental 2, que procuraram as escolas, não encontrar vaga do sexto ao nono ano, nós fornecemos o passe livre para que eles vá na escola mais próxima à residência. Nós temos um telefone na Secretaria, 3218-9280, ligando, a nossa equipe vai localizar a escola e ele vai fazer a matrícula. Não vai ficar nenhum aluno sem matrícula daquela que nós anunciamos. Para esses pais que procuraram, enfrentaram a madrugada na fila e não conseguiram matricular os filhos, qual o prazo para encontrar essa escola e fazer a matrícula? Pode ligar para a Secretaria, que a gente, num prazo razoável, a gente vai encontrar uma matrícula para aquele filho ou para aquela filha e, de preferência, numa escola mais próxima da sua residência. E garantindo o passe para que ele vá até a escola, vá e volte, logicamente. O período letivo começa quando? Dia 4 de fevereiro. As matrículas vão até o dia 31 deste mês e, no dia 4, nós iniciaremos o ano letivo 2020. Os documentos necessários para fazer essa matrícula? Se for de uma rede pública ou privada, o histórico escolar, comprovante de residência, duas votos, três por quatro, a cópia do registro de nascimento e o CPF da mãe também, porque identifica o aluno lá no centro escolar. Muito obrigado pela sua participação. Daniel Lustosa para a TV Tambaú. Obrigada, Daniel. Agora a gente fala sobre a lista do material...